Levei o Tion pra andar de avião pela primeira vez. O motor bate 120, não, sem favor? Só menos 80 só, viu? Eu puxo tudo! Estranho se resolver fazer assim, mas... Degozinho que os trator que puxa a roleta não anda. 500 por hora, tchau. Ah, é ruim. Agora começou a zeta. Por quê? Olha aí o barulho do bife. Ô, piloto cheia da puta! Não pode nem pintar aqui dentro. Abra janeca o filho lá fora. Nem começou a dançar. É o Brasília aí, Tion! Ai, que bruta! Ai! Vai! Uh! Ah! Passou direto. Ai! 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 Vai pintar um cigarro. Uh! Mijar também. E aí? Que bom? Aonde que o Tion ia acontecer, coitado do Tion? Brasília, Tion! É Brasília, tem base? Pensava sem candidato a deputado federal. Ah, capaz de eu ganhar, viu? Ganha, Tion! Ah, ganha!